Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendiga ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, eu quero neste momento trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. E o Senhor, Ele diz pra você, ei, eu te encho de ousadia. Sabe aquele estímulo que você precisa pra se levantar? Sabe aquela motivação que você precisa pra prosseguir? Sabe aquele empurrão que você precisa pra se lançar pra frente? Pois é, Deus tá falando pra você que Ele está te enchendo de ousadia. O inferno tem tentado te encher de medo. Ele tem tentado te amedrontar, Ele tem tentado te atemorizar, mas o Senhor, Ele fala pra você nesta hora, tem ousadia dos céus chegando pra tua vida, pro teu coração, pra você ficar de pé e prosseguir rumo a tudo aquilo que um dia Deus te prometeu. Papai tá falando pra gente, é tempo de conquista. É tempo de conquista, querido, e ninguém conquista nada de braço cruzado. Ninguém conquista nada escondido debaixo da cama, ninguém conquista nada preso, acorrentado aos traumas do passado. Papai tá falando pra pessoas, é tempo de romper tudo isso daí. Com muita ousadia e prosseguir rumo às vitórias que o próprio Deus já decretou e determinou pra tua vida. Você tá entendendo? Quem tá entendendo declara, já tô entendendo a palavra, Jesus. Já tô entendendo a palavra, Senhor. Em Cristo, Jesus, a ousadia pra mim, pra tua vida, pra vencer, pra conquistar, pra romper, pra ir mais longe, pra chegar lá. Eu não sei quem debochou de você, quem riu da tua cara, dizendo que você não vai conseguir, porque não é da tua índole, não é do teu caráter, não é de você, não é da tua personalidade. Alguém te menosprezou de uma maneira cruel. Mas Deus, ele tá falando pra você nesta hora. Ei, os céus estão te levantando e te enchendo de ousadia pra ir além. Recebe aí, se você crê, já confirma nos comentários com o teu amém. Eu quero fazer leitura da palavra de Deus com você. Veio pra ouvir a voz do Senhor, veio pra receber de Deus, então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Efésios 3, 12. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Ousadia e acesso com confiança. Queridos, é duas coisas que nós precisamos pra vencer na vida. Ousadia e acesso com confiança. E sabe em quem que nós temos tudo isso? Em Cristo Jesus. Papai trouxe pessoas até aqui pra falar assim, você não é o que fala ao teu respeito. Você não vai ser o que disseram que você seria. Ei, muita gente tentou traçar uma imagem sua que não é verdadeira. Muita gente, talvez até gente da tua família, gente da tua casa, gente da tua parentela. Talvez na tua infância, na tua juventude, lançou palavras sobre você. Olha aqui, que você até pensou que você realmente seria e faria aquilo. Mas Deus tá dizendo que ele entrou na tua vida, foi pra frustrar o plano do diabo. Você vai ter ousadia e você vai ter acesso com confiança em Cristo Jesus. A todos os planos, projetos e propósitos que ele tem pra tua vida. Eu não sei quem quer ver o teu mal, eu não sei quem quer te ver na vergonha. Mas você sabe, Deus tá dizendo pra você que esse plano já foi frustrado. Porque o Senhor tá te enchendo de ousadia, te dando estratégia, discernimento, sabedoria pra você prosseguir e conquistar coisas ainda maiores do que o que você viveu até aqui. Se já estão incomodados com você agora, imagina quando Deus aperfeiçoar a obra. E ele vai aperfeiçoar. Tem coisa nova chegando. Ei, se encha de ousadia e se levante pra conquistar ainda mais na presença do Senhor. Senhor, você crê nessa palavra? Toma posse, recebe? Já confirma aí nos comentários que é o teu. Amém.